olá pessoal seja bem vindo ao meu canal hoje eu vou tatuar minha sobrinha essas oito tatuagens e vou dizer para minha irmã que a mãe dela que é de rena a gente vai fazer uma palagem com ela vou chamar aqui nesse dia oi tava aí era só se tá batendo olha a porta esse aqui também só quer gravar vídeo não quer ficar hoje nós não é vi então pessoal tá falando aqui viu o plano que eu tenho sabe que é rena essa cena aqui ó tem rena de sobrancelha e rena de tatuagem esse aqui de tatuagem tem vários vídeos no meu canal que eu faço com ele e eu vou fazer pintura de caneta cadê a caneta com esse aqui eu quero lá então pessoal aí eu vou tatuar Vitória com essa treta aqui que sai com sabão e água só que essa essa rena aqui é oito dias para sair que a rena de tatu ai queria fazer de verdade não sua mãe me matava então eu vou falar para a mãe dela que ela fez de rena a gente vai trolar ela? aham o que que tu acha? acho que ela vai brigar muito? não faço a mínima ideia ela não gosta de rena? acho que vai brigar hein? e vai te bater? não ela não te bate né? não ah então pronto não pode me bater então aqui ó tem a rena só que a gente não vai fazer de rena vamos fazer de caneta e dizer que foi de rena ai vamos ver a reação da minha irmã quando ela ver o braço da Vitória estou tatuada eu vou fazer essas oito tatuagens aqui ó pior que não é nenhum é oito beleza pessoal então vou começar aqui fazer vou gravar aqui para vocês verem vou fazer lá o patroa também então vou fazer nem detalhes não vai fazer bem rápido bem pessoal vou começar aqui fazer a tatu as oito tatuagens que eu mostrei para vocês e vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vai ser aqui? É Oi pessoal, eu resolvi fazer uma bem grande aqui no braço dela, tá? Pra minha irmã pensar mesmo que foi de rena Essas pequenas aqui a gente vai falar que foi de caneta Não, de rena também, né? É, a gente já fez essa, só que não tava gravando Não, a gente gravou Gravou? Gravei Agora vou fazer a maior aqui Pessoal, agora eu vou botar uma sombrazinha aqui pra ficar parecendo mesmo uma tatuagem Que é assim, então tá parecendo um raso-dusto Oi pessoal, agora eu vou pedir pra minha ceguinha esconder o celular na cozinha Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Eu não acredito não Não acredito que tu fez sair em ti não, Vitória Não acredito não Eu fiz de rena Quem foi que fez essa marmota em ti, Vitória? Quem foi? A de marmota Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Passar água Vai com o sabonete Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Vai, vai É assim, casa do pai Ô mãe, a trollagem Mulher tu sabe que é o filho do pacote terrado com a salão E toque se sai, eu vou te banhar mas você sai, eu sai de um saponete, eu sai de um 는지 sai de uma semana sem o celular sem nada meu Deus e pessoal eu já tolei a minha irmã agora a gente vai tirar a tatuagem ela não gostou e não quer que eu fique ela tem oito anos até um monte de tatuagem aqui ó essa é essa por favor deixa só essa aqui então vamos lá vamos tirar vocês verem como sai fácil ó vou passar aqui o sabão deve ter gente não mostra a marca porque não estamos sendo patrocinados blogueirinha né aí ó só despegar pra você nem colocar as roupas vira assim ó e depois já sai ó deixa só isso aqui que eu aguento aí fica preto essa aqui é? é então vou despegar só nessa aqui bem pessoal eu vou tirar aqui e depois eu vou mostrar pra vocês como ficou é gente conseguiu um apanho meu Deus a prolai foi boa viu? ficou muito ótima pessoal eu tive que tirar a tatuagem que a mãe dela não gosta de tatuagem aí eu tirei e deixei essa daqui ela deixou ela ficar com essa daqui ó que a Vivi adorou que eu vi foi eu amei e aí eu amei todas as tatuagens né mas se eu pudesse teria ficado né e eu quase que eu apanho meu Deus do céu então gente esse foi o vídeo e obrigado pela participação e deixa o like aí no vídeo tá e se inscreve no canal aqui embaixo também tchau tchau e aí E aí e aí e aí